Chico é meu mestre, né? Chico é um dos maiores atores do mundo, né? As pessoas acham que eu sou filho do Chico Anísio, por quê? Por causa da sobrancelha grossa. E eu fui filho dele na novela. Quando ele morreu, me deram muito peso mesmo. Taxistas, pessoas na rua, que falta faz seu pai, até hoje falam. E eu não desmento, não, porque pra mim é um orgulho. Povo da TV Glamourama, seja vocês que estiverem aí atrás dessa lente, acompanhem a nossa conversa. Falei pra caramba. Um abraço pra vocês e até já. Existem muitas variantes da forma de se fazer rir. E eu não acho nenhuma menos nobre do que a outra. Tanto o humor que joga uma luz sobre tudo que está acontecendo, quanto o humor que descansa você um pouco de tudo que está acontecendo. Acho que os dois são super válidos e podem ser consumidos igualmente em momentos diferentes do seu dia a dia, assim. Dá muito trabalho fazer um programa como o Tá No Ar. Ter liberdade significa ter uma enorme responsabilidade, pra você não jogar isso fora. É muito mais difícil trabalhar com liberdade do que trabalhar sem liberdade. Sem liberdade é mole. Você não pode fazer nada mesmo, você vai no morno ali. Você não vai incomodar ninguém, você não vai ter grandes problemas. A equipe de autores diz que o Adnet é uma combinação perfeita, porque eu sou muito cerebral e cartesiano e estrategista e tal. E o Adnet é completamente pensamento solto, bicho solto, anárquico, inclusive no dia a dia. TV Glamourama invadindo mais um ensaio da revista Poder. Tudo bom? Tudo bem. Pode fazer umas perguntas pra você? Vambora. Qual a pior coisa que alguém pode te pedir pra fazer? Uma sacanagem com alguém. E qual a pior piada que você já ouviu? Todas aquelas de... O que é que o fulano disse pra fulano? O que é que o Pinto faz quando atravessa a rua? Por que o cachorro entrou na igreja? Essas curtinhas. Qual que é a melhor piada que você já ouviu? Dos dois pombos e a tartaruga no alto da árvore. Procure saber. O que desperta a sua criatividade? Tudo desperta a minha criatividade. Pra gente que é comediante, tudo é material. Jornal, uma pessoa que passa na rua, alguém falando no bar. Qual que foi o personagem que você mais curtiu dublar? O que eu mais curto dublar, ainda tô dublando, é o Osmar, do Gloob. Santo Padeiro, onde foi que eu meti minha casca? E qual que é o que você mais curte atuar? Eu vou votar no Pedrão, porque fiz durante 10 anos e me deu muita coisa. Quem é seu ídolo na comédia? Muitos. Chico Anísio, Bolias, Chaplin, são muitos. Qual a sua peça favorita? Tem uma que me impactou muito na adolescência e me ajudou a escolher por esse caminho. Chama Sábado, Domingo e Segunda, do Eduardo de Filipe. E qual o seu filme favorito? O filme favorito é Luzes da Cidade, do Chaplin. Tem algum seriado que você esteja viciado agora? Agora eu tô vendo House of Cards e Better Call Saul. E coleciona alguma coisa? Coleciono brinquedo. Se você pudesse fugir do país, seria pra onde? Portugal. Qual é o melhor vídeo que você já viu na internet, que não seja seu? São tantos, todo dia tem algum vídeo novo. Mas eu vou ficar com o Para Nossa Alegria, que é um clássico. Para Nossa Alegria! E ser famoso na internet é igual? Ser famoso na internet hoje é igual ser famoso na televisão. E o futuro do país estará nas mãos de quem? Espero que esteja nas nossas, senão a gente tá ferrado. É isso, obrigado. Valeu. Foi um prazer quase, quase que sexual. Você é um jovem doido. Um prazer quase lá. Tchau, tchau. Tchau.